A Câmara Municipal Apresenta a Câmara Municipal desde o dia 1 de Dezembro. Como está a encarar este novo desafio? São cerca de 20 dias a liderar a Câmara Municipal de Torres Vedras. É um desafio que entendo ser relevante para quem aos 47 anos de idade chega a presidente de um município que é hoje uma referência a nível nacional e internacional é com espírito de missão que encaro, digamos, o término deste mandato até 2017 com muito entusiasmo, com muita energia tendente a dar continuidade a um trabalho que foi desenvolvido pelos meus antecessores o doutor Alberto Avelino, o doutor José Augusto Carvalho, o doutor Jacinto Leandro e o doutor Cássio Miguel. E acima de tudo também o trabalho que desenvolvemos para os nossos concidadãos para todos os cerca de 80 mil torrienses que somos ao dia de hoje mas também para aqueles que têm a oportunidade de utilizar o nosso território de passagem que são sempre bem-vindos e que necessitam do território de Torres Vedras para o seu dia-a-dia e que visitam esse mesmo território. Portanto, é dentro desse espírito que estou muito empenhado e determinado em levar por diante a continuidade de um projeto que tem como objeto final dar uma qualidade de vida cada vez melhor a todos os torrienses. Decidiu também manter o pôr do ambiente e da sustentabilidade. De que forma é que acha que estes domínios podem ser decisivos após o desenvolvimento do Conselho? Estes domínios são fundamentais. Acabamos muito recentemente de ter uma cimeira em Paris que tem a ver essencialmente com as alterações climáticas onde a componente do ambiente e da sustentabilidade são determinantes para o futuro do nosso planeta. E se nós, ao nível local, pudermos contribuir para esses desígnios que são desígnios mundiais, dos grandes líderes mundiais que assim o entenderam, contribuir para que efetivamente a componente das alterações climáticas tenha aqui um papel importante na nossa sociedade, tendente a que hoje somos reconhecidos internacionalmente pela Comissão Europeia como um município que tem um conjunto de preocupações que são fundamentais e temos esse galardão, que é o galardão Greenleaf em áreas como a gestão da água, a mobilidade, a gestão dos resíduos, a biodiversidade. Portanto, há um reconhecimento para o trabalho que foi feito. Portanto, toda a sociedade turiense envolvida para que efetivamente consigamos cada vez mais fazer um território de Torres Vedras que seja um território de referência e um território de excelência. Sr. Presidente, qual é o modelo de desenvolvimento que defende para o Conselho de Torres Vedras? Este ano evoluímos, do meu ponto de vista, bem para avançarmos com um novo projeto do orçamento participativo. Digamos que seja um modelo que leve a que a democracia participativa possa ter um papel importante no modelo de desenvolvimento que queremos para o território. Eu diria que há um conjunto chave de ações que são estratégicas do meu ponto de vista. Por um lado, continuar a apostar de uma forma muito clara na educação. Penso que é na área da educação que cada vez mais temos que apostar a vários níveis. não só na construção e complementar aquilo que já foi desenvolvido até o dia de hoje com a rede de equipamentos educativos. Um exemplo muito claro é este edifício onde estamos aqui hoje a fazer esta entrevista, o Centro de Educação Ambiental. Cada vez mais ter projetos que nos levem a apostar na educação ambiental, na educação para a cultura, na educação para a cidadania, na formação, como citei há pouco, dos nossos ativos e de pessoas que estão no mundo laboral e que têm que ter esse modelo ao seu serviço para poder agradecer o seu conhecimento. Nós hoje vivemos num mundo global onde a sociedade do conhecimento é determinante. Outra área, a componente social, ter programas de integridade social que nos levem a que, nessa vertente, possamos reforçar o nosso papel para que haja uma sociedade cada vez mais igual para todos, uma comunidade que seja ela inclusiva, que seja ela multicultural. Depois há aqui áreas que são fundamentais e que são também áreas transversais, como uma área da cultura. É importante fazermos a correlação entre o desenvolvimento da educação com a própria cultura e ter esse reforço que se irá traduzir a muito curto prazo com a criação de mais dois equipamentos dedicados à cultura do nosso território. Refermo precisamente ao Centro de Artes do Carraval e ao Centro Cífico de Santa Cruz. E, portanto, são dois novos equipamentos, numa rede de equipamentos que nós queremos dinamizar ao nível cultural, quer pela cidade, quer por vários locais do nosso concelho. E, portanto, é dentro dessa rede, dentro daquilo que é o trabalho que desenvolvemos, que está a nossa matriz. Quero dar também o meu contributo na área do turismo e, neste momento, estamos já a projetar aquilo que há de ser o plano de desenvolvimento turístico para o nosso concelho, no sentido de podermos ver quais são os principais produtos turísticos a desenvolver, porque é uma área importante do ponto de vista económico, é muito transversal e que tem um papel fundamental num território como o nosso, com a diversidade que o nosso território tem, com uma cidade excelente, com um litoral que ainda há muito caminho para percorrer em relação ao mesmo, com um interior fantástico e esta relação entre a cidade, o campo e o mar. Temos aqui, digamos, muito trabalho para desenvolver em relação a esta matéria e, portanto, a aposta do turismo é fundamental. Como tem vista a evolução do concelho ao longo dos seus quase 50 anos de vida? Tenho conseguido perceber que este município teve um desenvolvimento tremendo nas últimas quatro décadas, porque, na realidade, se nós volvemos 40 anos atrás, era um município que tinha uma rede viária deficitária, não tinha saneamento doméstico, apenas a cidade e uma ou outra aldeia tinham água, a energia elétrica era na cidade e numa ou outra aldeia e, portanto, as coisas foram evoluindo positivamente. E, portanto, hoje chegamos e a qualidade de vida, vou ouvir 16 anos, é extraordinária do meu ponto de vista. Como é óbvio, ainda há áreas em que, efetivamente, do ponto de vista social, existem alguns problemas. E é dentro desse espírito que nós temos de continuar a combater esses mesmos problemas, nomeadamente um problema que, para mim, é básico, que é o problema do desemprego. E, portanto, o município tem de ter aqui um papel também proativo, no sentido de proporcionar a criação de riqueza, a instalação de novas empresas, a criação de mais emprego e eu estarei muito empenhado em fazer esse percurso que eu julgo que é fundamental. E o desafio do futuro é também ir ao encontro daquilo que são alguns desígnios que estão no horizonte, quer no horizonte 2020 da própria Comissão Europeia, na sua transversalidade e nas suas várias atuações e, digamos, aquilo que são as metas introduzidas pela própria Comissão Europeia ao nível social, ao nível da educação, ao nível cultural. E o contributo de Torres Vedras, que está a cerca de 40 quilómetros da nossa capital, Lisboa, que está a cerca de 300 quilómetros do Porto ou 600 quilómetros de Madrid, junto ao Atlântico, tem aqui um papel muito importante e é os desafios também da própria internacionalização do território. Temos de ter capacidade de exportação das nossas empresas, da firmação das nossas empresas fora das nossas fronteiras e, portanto, o município também tem aqui um papel agregador e de alavanca, no sentido a que possamos dar condições às empresas que hoje estão aqui sediadas e muitas têm esse papel já hoje exportador, mas também podemos atrair mais empresas e, digamos, esse vai ser também um grande desafio do futuro para que Torres Vedras continue a dar um contributo forte na sua tão longa história e, portanto, temos aqui grandes desafios pela nossa frente. Quais são, no fundo, as características que acha que modam a sua personalidade? Sou uma pessoa que se define essencialmente por ter o coração aberto e que confio, por vezes, demasiado nesse coração aberto. Isso, por vezes, é uma característica, podemos dizer que é uma boa característica, mas, por vezes, acaba por ser uma má característica. Mas isso faz parte da vida e faz parte da forma e da maneira de ser e de estar da pessoa e, portanto, procuro, dentro desse equilíbrio, fazer a minha vida, que eu julgo que, aos 47 anos, tem sido um percurso que me tem dado muito trabalho e que só com trabalho é que tenho conseguido alcançar esses mesmos objetivos, porque a percepção que tenho é que as coisas não caem lá de cima do céu e que nós, cá embaixo, na terra, temos de ter os pés bem assentes neste território que é a terra e temos aqui um espaço magnífico, que é este espaço verde do Parque Verde da Várzea, que é também, por vezes, fonte de inspiração. Porque, às vezes, também sou um homem que gosto de sonhar e, dentro desses sonhos, procuro que sejam o mais realista possível e alguns, os mais realistas, outros menos realistas, todos nós gostamos de ter o nosso sonho, procurar também concretizá-los. Em cada ação que nasceu, em cada projeto que foi desenvolvido, eu tenho o prazer de ter colaborado em quase todos eles, porque tenho uma relação umbilical com a Câmara Municipal de Teus Vedras desde os 17 anos, período em que montei aqui os primeiros pavilhões justamente neste espaço, então o espaço da Feira de São Pedro, nos pavilhões que eram cedidos pela Câmara da Lenquia para fazer a Feira de São Pedro e, portanto, tive a oportunidade de partilhar muitos destes sonhos, muitas destas obras, muitos destes projetos. Relativamente ao futuro, o principal sonho que eu tenho é ter saúde. Se nós tivermos saúde, as coisas acabam por evoluir e darmos o nosso contributo. Isso é fundamental, é a base. Por outro lado, não escondo que gostaria de ver em Torres Vedras, e atento à minha afinidade e aquilo que tenho vindo a desenvolver e investigar em relação a esta matéria, gostaria de ver em Torres Vedras, por exemplo, um museu que fosse um museu de referência das linhas de Torres Vedras, porque julgo que as linhas de Torres Vedras têm um potencial enorme do ponto de vista turístico e hoje se está demonstrado e plasmado do ponto de vista documental e de investigação e que poderá ser um destino estratégico para Portugal. Por outro lado, encontrar plataformas de entendimento que nos levem a fazer um percurso para que, na realidade, as gerações vindouras continuem a ter níveis de qualidade de vida cada vez melhores do que aquele que temos ao dia de hoje. Esse é o grande servil, é trabalhar para estes minos que vêm agora a passar aqui nas nossas costas e que estas novas gerações possam contribuir de uma forma muito positiva para que tenhamos um futuro melhor. Isso cabe-nos a nós, educá-los e fazer com que o caminho seja possível ser percorrido, porque eles serão e elas serão os homens e as mulheres do futuro, para dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido até aqui e que as gerações possam, de certa forma, ser uma referência no mundo que é cada vez mais global e que nós temos que conviver com essa globalidade. Mas sempre apostados em fazer daquilo que é local, daquilo que é nosso, uma grande marca de identidade, que é a marca Torres Vedras. E aí E aí E aí